Vamos ao vivo agora com o repórter Maíra Guedes, ela está no batalhão da Polícia Militar e traz mais alguns detalhes sobre a prisão, não é isso Maíra? Isso mesmo, viu Neila? Mais uma vez bom dia para quem está chegando agora, o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança, também ex-ministro da Justiça, passou o fim de semana preso aqui no batalhão da Polícia Militar, é o batalhão de operações aéreas da Polícia Militar. Ele foi trazido para cá, como acompanhamos na reportagem, logo depois que desembarcou aqui no Brasil, e aí houve logo inicialmente um comboio seguindo para o complexo penitenciário da Papuda, a Papudinha, que é onde ficam os presos militares. Mas aí depois descobriu-se que ele, na verdade, não havia sido levado para lá e veio aqui para o Bavope, que fica no Guará, Neila. Aqui mesmo ele passou por essa audiência de custódia, que então ficou decidida como a permanência da prisão dele, e a Renata Varandas falou que ele está preso num quarto, com banheiro, com um local para inclusive tomar sol. Vou aqui sair um pouquinho da frente da câmera para o Hernando Nunes mostrar. A informação que nós temos é que ele está nesse quarto ali, na parte superior desse edifício do Bavope. Ou seja, ele está no segundo andar, numa janela que a gente não consegue visualizar daqui o local específico. Mas a informação que nós temos é que ele está preso ali. Passou o fim de semana aqui, acompanhamos também imagens do advogado. O advogado que chegou antes da audiência de custódia carregando uma sacola, uma sacola provavelmente ali com as roupas para que ele passasse a noite aqui no Bavope. Até então não se sabia para onde ele seria levado, viu, Neila? Se permaneceria aqui no batalhão, no Bavope, ou se ele iria para a superintendência da Polícia Federal, ou se iria também para a Papudinha, como nós dissemos. O que ficou decidido é que ele permaneceria aqui e até então está aqui. Agora, com relação se ele vai cumprir essa pena, já que a prisão preventiva lá não tem um prazo para terminar, se ele vai cumprir essa pena aqui ou se vai ser encaminhado para outro local. Isso aí a gente ainda continua acompanhando, continua apurando para saber qual vai ser realmente o destino para que ele continue cumprindo essa pena. São mais de oito crimes, como nós mencionamos também na reportagem. Mas, resumindo, ele teve essa prisão decretada depois dos atos de vandalismo que foram presenciados na manifestação realizada no dia 8, na Praça dos Três Poderes. Os argumentos levantados pelos ministros do STF que acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes foi uma omissão diante dos fatos ocorridos. E por isso, então, foi decretada essa prisão. Também foi realizada uma busca na casa de Anderson Torres, enquanto ele ainda estava nos Estados Unidos. Na casa dele foram coletados alguns materiais que estão sendo também levados para essa investigação. E a gente continua, então, acompanhando todo o desenrolar dessa história. Lembrando que Flávio Dino, o atual ministro do governo Lula, ele chegou a mencionar que se Anderson Torres não chegasse ao Brasil até hoje, segunda-feira, seria solicitada a extradição. O que não houve a necessidade, já que no sábado ele desembarcou num voo comercial e desceu discretamente desse avião, sendo que depois foi trazido aqui para o batalhão da Polícia Militar. Neila. Maíra, e ele foi exonerado de outro cargo no fim de semana, né? Que cargo era esse? Foi. Ele foi exonerado pelo presidente Lula de um cargo que é o cargo do Conselho Fiscal da Caixa Loterias. Ele havia sido indicado para esse cargo ainda no governo Bolsonaro e permaneceria até 2024. Mas o presidente Lula, diante da situação, diante da prisão, ele pediu que ele fosse retirado desse cargo, esse cargo que é monitorado pelo Ministério da Economia, no caso o ministro Fernando Haddad, também se pronunciou dizendo que ele já está num processo de desligamento, porque como é um conselho, ainda há um processo todo burocrático para que ele seja de fato desligado. Mas que esse processo já foi iniciado e que até então não há um novo nome para substituí-lo. Neila. Neila. Neila.